Chega pra cá, venha a ver 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 Igual um chapéu de pô Sacatinha de pê Madeiro que é bom de laço Não perde um amanhecer Enfimando seu cavalo Lugado não vai perder Chega do cidadão que eu digo Chega pra cá, venha a ver 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 Um beijo, um boteiro Se calma não morreu Mas a raiz que te dá água Não deixa você morrer Se novidas do que eu digo Chega pra cá, venha a ver Chega pra cá, venha a ver Chega pra cá, venha a ver Mas chega pra cá, venha a ver Chega pra cá, vem 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 a ver